Juros do cartão de crédito tem segunda queda mensal seguida e atingem menor nível em 16 meses. E você vai ver também. Governo discute formas de reduzir as contas de energia, utilizando repasses de recursos vindos da privatização da Eletrobras. Brasil adota esquema de dose única para vacina contra o HPV, vírus associado a mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero. Primeiro-ministro de Israel admite que bombardeio não intencional matou trabalhadores de ONG em gás. E deixa claro que episódios como esse acontecem em tempos de guerra. E ainda, adolescente mata colega e fere outros dois em ataque a tiros em escola na Finlândia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, ótima tarde para você, tarde de terça-feira. Chegamos ao vivo, agora uma hora e quatro minutos, para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo neste 2 de abril. Vamos juntos. Bom, com as novas regras em vigor desde janeiro, que limitam a cobrança dos juros rotativos do cartão de crédito para o valor máximo de 100% da dívida original, a taxa média de juros caiu pelo segundo mês consecutivo. De acordo com o Banco Central, esse é o menor nível desde dezembro de 2022. Vamos olhar melhor para esses números. Os juros médios cobrados pelos bancos nas compras feitas com o cartão de crédito caíram de 419,3% ao ano em janeiro para 412,5% ao ano em fevereiro de 2024. De acordo com o Banco Central, esse é o menor patamar desde dezembro de 2022, quando foi registrado 411,9% ao ano. Apesar da queda, a modalidade de crédito continua com juros proibitivos, acima de 400% ao ano. Essa é a linha de crédito mais cara do mercado. E a recomendação, segundo especialistas, é que os clientes paguem todo o valor da fatura mensalmente. Antes da medida que limita a cobrança de juros em 100%, qualquer dívida feita há um ano cresce cinco vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. Com a nova norma, se a dívida for de R$ 200, por exemplo, o valor total com a cobrança de juros e encargos não poderá exceder R$ 400. E olha só, o governo federal está discutindo formas de reduzir as contas de energia utilizando repasses de recursos vindos da privatização da Eletrobras. O texto, editado pelo ministro de Minas e Energia, está na Casa Civil para Ajustes, mas deve ser publicado em breve. A redução pode chegar a 13,5% na conta de energia ainda em 2024. A diminuição se dá pelo repasse de recursos vindos da privatização da Eletrobras. A estimativa conta numa medida provisória editada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Os textos dispõem de ações urgentes e necessárias para a promoção da elaboração de projetos que garantam o desenvolvimento econômico e social do país por meio de geração de energia elétrica limpa e renovável com medidas de redução das tarifas dos consumidores no curto prazo. Para reduzir as tarefas, o governo aposta na transferência de recursos oriundos de três fontes com períodos de utilização de dez anos, 350 milhões transferidos pelas usinas da Eletrobras na bacia do Rio São Francisco, 295 milhões transferidos pela Eletronorte e 230 milhões transferidos pelas usinas de Furnas. Os fundos foram criados na lei de privatização da Eletrobras. E vamos agora de destaque internacional. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitiu nesta terça-feira que sete funcionários da ONG Road Central Kitchen morreram em um bombardeio israelense não intencional em Gaza. O premier prometeu investigar até o fim, mas também disse que esse tipo de incidente pode acontecer em uma guerra. Os trabalhadores estavam em um comboio de dois carros que deixavam armazém em Deirelbala, cidade situada no centro do território palestino. A WCK detalhou que as vítimas eram procedentes de Austrália, Polônia e Reino Unido. Uma tinha a dupla cidadania dos Estados Unidos e Canadá e a outra da Palestina. A ONG, que tem sede nos Estados Unidos e entrega ajuda alimentar à população do território palestino utilizando um corredor marítimo entre o Chipre e Gaza, interrompeu suas operações depois do ataque. Infelizmente, nossas forças atingiram de forma não intencional pessoas inocentes em Gaza. Isso acontece em uma guerra e vamos investigar até o fim. Estamos em contato com os governos. Faremos de tudo para que não aconteça de novo. O episódio gerou indignação internacional. O primeiro-ministro australiano, Antony Albanese, lamentou a morte de uma cidadã do país e convocou o embaixador israelense. A Espanha também exigiu explicações, enquanto o governo americano disse estar profundamente preocupado com o ataque. O premier britânico, Rishi Sunak, se declarou chocado e triste pela tragédia. Apesar do incidente, o governo cipriota garantiu que a entrega de ajuda humanitária aos moradores de Gaza vai continuar. Seguimos ao vivo, agora uma hora e nove minutinhos. E nessa segunda-feira, aviões militares de Israel atingiram o consulado do Irã em Damasco, na Síria, matando sete membros da guarda revolucionária iraniana. Um episódio que parece ter elevado ainda mais atenção sobre a possibilidade da extensão do conflito pelo Oriente Médio, uma guerra para além da faixa de Gaza. Para falar sobre o que representa a entrada do Irã e a proporção que esse agente teria no conflito, exploramos esse tema na nossa entrevista de hoje. Para repetir o assunto, recebo agora Frederico Afonso, que é especialista em direito internacional. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Daniela. Boa tarde à nossa audiência. Vamos lá. Primeiro, nos explique o que é o Irã, qual a sua potência e importância com relação à ajuda, financiamento e também treinamento de grupos extremistas, como o próprio Hamas, o Hezbollah e os Hutis do Iêmen. O Irã é uma potência nuclear. O Irã é um grande problema ali no Oriente Médio, em termos de ameaça, desde os idos de 2000. Por volta de 2015, então, foi feito um plano de ação conjunta global, para literalmente dar uma segurada nos anseios nucleares do Irã. Entretanto, Donald Trump, em 2018, acabou saindo desse plano de ação, havia sido diminuída as sanções ao Irã e a tensão só diminuiu. As tensões, elas sempre estiveram, a gente só fala se maior ou menor tensão. E você tem um conflito ali entre Irã, Iraque, com Arábia. Então, o Irã é um grande problema bélico no Oriente Médio e tem muito recurso para isso. Falando sobre o fato em si, o presidente do Irã afirmou que o ataque de Israel ao consulado na Síria não ficará sem resposta. Foi feita, inclusive, uma solicitação de uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU para tratar sobre o direito do Irã de revidar. O que a gente pode esperar daqui para frente? A Carta da ONU, ela traz, logo no seu início, nos artigos 1º, 2º e 3º, que é a grande missão dela, o grande propósito, a manutenção da paz e da segurança internacional. Entretanto, já lá no seu final, no artigo 51, fala do direito de se defender, do direito de contra-atacar. O Irã tem uma missão permanente dentro da ONU e essa missão permanente comunicou ao Conselho de Segurança que vai contra-atacar. Não há um pedido de autorização. Duvido muito que o Conselho de Segurança se reuniria e autorizaria o que já está escrito, que é o direito de contra-atacar. E há uma grande discussão se o prédio era, de fato, do consulado, se era um prédio em anexo ao consulado. Mas, de toda forma, era um prédio que, segundo as informações, estava sendo utilizado como uma base da Guarda Revolucionária, numa reunião secreta, que aparentemente não era tão secreta, porque o ataque foi cirúrgico. Só aumenta, Daniela, as tensões no local. Indo ainda mais além, mais dentro desses fatos, o ministro das Relações Exteriores do Irã, ele chegou a responsabilizar os Estados Unidos pelo ataque. Os comentários do dito como principal diplomata podem vir a traçar um conflito direto entre Teherã e Washington ou ainda é muito cedo? Daniela, a gente vive hoje muito uma guerra de narrativa em todos os cenários que a gente imaginar do mundo, não só de guerra política, social. Eu acredito que seja muito mais uma questão de narrativa. É muito fácil sempre você apontar para os dois eixos, os antigos eixos que a gente falava, o eixo americano e o extinto hoje, eixo da União Soviética. Então, esses dois polos sempre mantiveram, vamos chamar assim, essas costas largas. Apontar aos Estados Unidos a responsabilidade por ter algum tipo de ajuda bélica a Israel é uma narrativa, é uma guerra de narrativa. Não acredito no conflito, até porque o Irã sairia perdendo e feio no eventual conflito direto. Tá certo, então conversamos com o especialista em direito internacional, Frederico Afonso. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Obrigado, Daniela. Até mais. E olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para determinar que a Constituição não possibilita uma intervenção militar constitucional. O julgamento está sendo realizado no plenário virtual da Corte e, até o momento, o placar está em 6 a 0 para esse entendimento. Os ministros estão analisando uma ação sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas. Eles rejeitaram a interpretação de que as Forças Armadas teriam papel moderador em relação ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, André Mendonça, Edson Fachin e Gilmar Mendes seguiram o voto do relator Luiz Fux e entenderam que a Constituição não permite intervenção militar. A gente vai agora para um rápido intervalo e, na volta, você confere. Brasil adota esquema de dose única para a vacina contra o HPV. E ainda, adolescente mata colega e fere outros dois em ataque a tiros em escola na Finlândia. Não perca, a gente volta já já. Música Música Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós estamos de volta e ao vivo, uma hora e 17 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques para compartilhar, é claro, com você. Na manhã desta terça-feira, a região central de São Paulo voltou a sofrer com a falta de luz. O apagão dessa vez aconteceu na rua 15 de novembro, na Sé. Essa é a quarta semana consecutiva que o problema é registrado. Desde o dia 15 de março, comércios e serviços têm sido afetados pela falta de fornecimento de energia. A falha acontece um dia após o Ministério de Minas e Energia protocolar na agência reguladora Aneel um pedido de abertura de processo disciplinar contra a Enel, que pode aí perder a concessão. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou o fim da terceira fase da Operação Verão, realizada no litoral paulista. A ação, que durou quatro meses, tinha por objetivo combater o tráfico de drogas, foi encerrada com 56 mortes de suspeitos em confrontos com a polícia. Cerca de 1.025 pessoas foram presas, 47 adolescentes apreendidos, mais de duas toneladas e meia de entorpecentes recolhidos. Nos dados apresentados, uma redução de 25% no número de roubos ocorridos na baixada foi registrada, o que mostra a efetividade da operação. O fim da ação deixa ainda 341 policiais militares na região para manter o policiamento nas cidades. Há também a previsão do aumento no número de policiais civis ainda em 2024. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana enviou ao secretário de Segurança Pública de São Paulo uma representação de improbidade administrativa devido ao alto número de pessoas mortas em operações no período. O governo diz que as mortes são resultado da reação violenta de criminosos contra os agentes de segurança. Todos os casos são rigorosamente investigados pela Polícia Civil e Militar, com acompanhamento das respectivas corregidorias, Ministério Público e Poder Judiciário. Agora a gente fala sobre a dengue no Brasil. Entre os dias 24 e 30 de março, o país registrou 54.824 casos da doença, o que aponta uma queda de 83% quando comparado com o período considerado como o pico da dengue, quando o país contabilizou mais de 330 mil casos prováveis da doença. Em números totais até agora, o Brasil já registrou mais de 2,5 milhões de diagnósticos de dengue e cerca de 923 mortes por complicações da doença. Ainda falando de saúde, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou que a partir de agora a vacinação contra o HPV passa a ser em dose única. A infecção é a principal causa de câncer de colo de útero. Com a mudança, o ministério espera aumentar a cobertura vacinal em seu público-alvo, que é de extrema importância. A partir de agora, a vacinação contra o HPV no Brasil passa a ser em dose única. Até então, o esquema vacinal era de duas doses para combater a infecção sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo e que é a principal causadora de alguns tipos de câncer, como o colo de útero. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, que ressaltou que a decisão foi baseada em estudos científicos, conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Segundo o calendário vacinal, o imunizante é indicado para meninos e meninas de 9 a 14 anos, homens e mulheres vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos que não foram vacinados, pessoas com HIV, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea e pacientes oncológicos na faixa de 9 a 45 anos. A vacina contra o HPV existe há 10 anos e é distribuída gratuitamente pelo SUS. De acordo com a ministra, em 2023 foram aplicados 5,6 milhões de doses da vacina, o maior número desde 2018 e um aumento de 42% no número de doses aplicadas em relação a 2022. Em março, o Ministério da Saúde anunciou um novo método de testagem molecular do vírus em mulheres. O teste, que pode ser feito de 5 em 5 anos, permite tanto o rastreamento do vírus quanto o rastreamento do câncer de colo de útero. Apesar de ser prevenida, a estimativa é que cerca de 17 mil mulheres sejam diagnosticadas com a doença no Brasil todos os anos. Voltando para os destaques internacionais, um tiroteio em uma escola perto de Helsinki, na Finlândia, nesta terça-feira, deixou um menino de 12 anos morto e outros dois com ferimentos graves. O suspeito é também um garoto de 12 anos que acabou detido. A vítima era um aluno da sexta série. O ataque ocorreu em uma escola de ensino fundamental da cidade de Vanta, que tem quase 800 alunos, divididos em dois estabelecimentos, com estudantes dos 7 aos 15 anos. A polícia chegou ao local pouco depois do ataque e o suspeito, também de 12 anos, foi preso uma hora depois em Helsinki, portando uma arma. Os pais das crianças que frequentam a escola disseram à imprensa finlandesa que o ataque ocorreu em uma sala de aula e que falaram com os filhos ao telefone. Segundo a imprensa finlandesa, um gabinete de crise foi estabelecido com profissionais da área de educação e da prefeitura. O país sofreu duas tragédias semelhantes anos atrás. Em novembro de 2007, um jovem de 18 anos abriu fogo em uma escola de ensino médio, a 50 quilômetros de Helsinki, matando oito pessoas. Um ano depois, em setembro de 2008, ocorreu um ataque a tiros em um centro de ensino profissionalizante, perpetrado por um jovem de 22 anos, no qual morreram 10 pessoas. Nos dois casos, os agressores cometeram suicídio após os tiroteios. Trazemos atualizações sobre a operação em curso que apura se a chefe de Estado peruana omitiu a declaração de relógios de luxo, investigação batizada de Rolexgate. Dinaboluat impulsou seis novos ministros após a renúncia em massa na segunda-feira de seis membros do seu gabinete. O ministro do Interior, Vitor Torres, que teria sofrido pressão para afastar um coronel responsável pelas buscas, foi o primeiro a renunciar, alegando problemas familiares. Em seguida, também se desligaram os chefes das pastas da mulher, educação, desenvolvimento agrário, produção e comércio exterior. Na quarta-feira, o novo primeiro-ministro peruano, Gustavo Andriancen, e seu renovado gabinete, formado por 18 ministros, devem ir ao Congresso para solicitar a votação da investidura. A polícia e o Ministério Público invadiram, no fim de semana, a casa e o gabinete presidencial de Boluarte, mas não encontraram nenhum relógio Rolex. Os promotores, então, ordenaram que a mandatária apresente os artigos de luxo até a próxima sexta-feira. Boluarte pediu para prestar depoimento às autoridades o mais rápido possível, de modo a esclarecer os fatos, e descreveu a ação do Ministério Público como arbitrária, desproporcional e abusiva. Milhares de brasileiros devem ser beneficiados com a nova lei de cidadania portuguesa. Aprovada pelo Parlamento, a nova lei contabiliza o tempo de espera pela autorização provisória e permite que residentes em Portugal há pelo menos cinco anos solicitem o documento. A partir de agora, milhares de brasileiros que residem em Portugal podem solicitar a cidadania portuguesa. O benefício é para aqueles que vivem no país há pelo menos cinco anos, mas não tinham como reconhecido o tempo que esperaram pela autorização de moradia. A mudança vem de uma alteração na Lei da Nacionalidade de Portugal aprovada no Parlamento. Antes disso, qualquer estrangeiro que entrava no país a partir de 2019 como turista poderia ter uma manifestação de interesse, que é uma autorização provisória, mas que demora de dois a três anos para chegar. Agora, esse período passa a ser contabilizado perante a lei. Desde 2010, mais de 400 mil imigrantes brasileiros receberam cidadania no país. Porém, só em 2022, o governo recebeu cerca de 200 mil pedidos. Bom, e quem acompanhou a nossa primeira edição de hoje, às oito e meia da manhã, deu um passeio aí pelo porto de Gran Canaria, que fica na Espanha. Agora, trazemos o nosso tradicional passeio com a ajuda da tecnologia, as belezas da Bahia de São Francisco, na Califórnia. O destaque da vez fica com os belos navios de estilo mais rústico, um lugar que não se mete muito à pesca, não é? Esses, gente, são navios veleiros, ou seja, eles usam de velas para se locomoverem e podem servir tanto como cargueiro quanto para a pesca. O local também é bastante procurado, é claro, para o turismo, não preciso nem dizer. E é com essas belíssimas imagens que a gente encerra o Jornal de hoje. Não se esqueça que daqui a pouquinho, uma hora e cinquenta minutos, Carolina Povaleri chega com um boletim da tarde com mais notícias para você e a gente volta a se encontrar na edição de amanhã, às oito e meia, bem cedinho. Portanto, não perca, eu te espero amanhã. Até mais.